Olá pessoal, vamos conversar hoje de uma forma super resumida sobre o dobramento embrionário. Inicialmente é importante nós lembrarmos alguns conceitos. Primeiro, o córeo. Cório é um anexo embrionário que se forma a partir do 15º dia. É o anexo embrionário mais externo e que, portanto, vai proteger a parte interna do embrião em desenvolvimento e controlar o transporte de substâncias entre o corpo materno e o embrião e vice-versa. O córeo é formado pelas três membranas externas desse embrião. O sincício trofoblasto, o cito trofoblasto e pelo mesoderma, esse embrionário folheto externo. A união do cito trofoblasto e mesoderma este embrionário folheto externo é a chamada somatopleura este embrionária. Portanto, nós podemos dizer que o córeo é a união dessa somatopleura este embrionária com o sincício trofoblasto. Após esse mesoderma este embrionário folheto externo, nós temos mais internamente um espaço que é o celoma este embrionário e uma nova camada de mesoderma, chamado mesoderma este embrionário folheto interno. Esse mesoderma está em contato próximo com o epitélio amniótico e, abaixo do disco embrionário, ele vai estar em contato com a membrana de Heuser e, posteriormente, com a endoderma este embrionário, ambos coberturas do saco vitelino. Essa união de mesoderma, epitélio amniótico mais membrana de Heuser e endoderma este embrionário é a chamada esplanquinopleura este embrionária. Internamente, nós temos também no embrião as chamadas somatopleuras e esplanquinopleuras. A somatopleura intraembrionária é formada na parte externa do embrião pelo ectoderme mais união do mesoderme intraembrionário lateral somático e mesoderme intraembrionário mesenquimal. Internamente, nós temos, após o celoma intraembrionário, também uma esplanquinopleura. Essa esplanquinopleura intraembrionária é formada pela união do endoderme, o tecido embrionário mais interno, mesoderme intraembrionário lateral visceral e, medianamente, pelo mesoderma intraembrionário mesenquimal. Esse mesoderma intraembrionário mesenquimal ocorre a partir de uma diferenciação dos mesodermas intraembrionários, dorsal, intermediário e lateral. E ele vai gerar músculo liso, vasos, tecido adiposo e outras estruturas que não vão ser contempladas, por exemplo, pelas diferentes regiões dos somitos. Bem, então vamos passar para o dobramento propriamente dito. Com o dobramento embrionário, esse embrião que tem uma forma de um disco embrionário formado por três lâminas, três tecidos, ectoderme, mesoderme e endoderme embrionário, ele vai assumir uma forma tubular. Quando ele vai se dobrar, ele vai fazer com que ocorra uma ampliação da cavidade amniótica. Então, a primeira consequência do dobramento é essa expansão da cavidade, fazendo com que todo o embrião fique no interior dessa cavidade amniótica formada. O segundo item importante é a separação do mesoderma lateral em dois folhetos e o surgimento do celoma intraembrionário. O dobramento em si requer forças muito grandes desse embrião. E aí, a parte mais periférica dele não resiste, fazendo com que ocorra a formação da somatopleura intraembrionária, já descrita anteriormente, e das esplanquinopleuras intraembrionárias. Aqui de um lado e aqui do outro. Entre elas, o celoma intraembrionário. Então, vai ocorrer uma separação desse mesoderma em dois folhetos e o surgimento do celoma. O terceiro ponto importante a se notar é a compressão do saco vitelino. Então, se nós olharmos essas figuras, representando um corte transversal de um embrião com 22, 25, 28 dias, nós vamos ver que o saco vitelino vai ficando cada vez mais comprimido, até ser dividido em três regiões. O teto dele, aqui nessa região, e aqui, vai ficar no interior do embrião, dentro do intestino primitivo. Esse teto, só relembrando, ele é formado pelo endoderma intraembrionário, a parte mais interna, o tecido mais interno do embrião. O meio desse saco vitelino vai ser comprimido, formando o pedículo vitelínico, ou vitelino, que vai se unir com o pedículo embrionário, dando origem no futuro ao cordão umbilical. E essa região inferior do saco vitelino definitivo ou secundário vai desaparecer. Outra coisa importante é lembrar que a área cardiogênica, que tem uma disposição anterior, e o pedículo embrionário com uma disposição caudal ou posterior, vão se direcionar para a região ventral. Então, aqui temos os mesmos embriões, agora em cortes longitudinais, onde é possível ver o direcionamento do coração para a região ventral, assim como o direcionamento do pedículo embrionário para esse posicionamento ventral. Por último, é importante lembrar que durante o dobramento, conforme eu disse anteriormente, vai ocorrer, devido às forças envolvidas, uma ruptura do mesoderma intraembrionário lateral. Essa ruptura é grande o suficiente para que, fazendo com que esse celoma que se formou aqui, intraembrionário, tenha um contato provisório com o celoma e este embrionário. Assim como os dois folhetos de mesoderma intraembrionário lateral, o somático e o visceral vão passar a ter um contato provisório durante o dobramento com o mesoderma e este embrionário folheto interno. Esse contato é provisório e vai se encerrar no momento em que esse dobramento estiver terminado, fazendo com que, então, o celoma intraembrionário fique dentro do embrião, que vai estar boiando no interior da cavidade amniótica. O celoma, este embrionário, vai ficar externamente a essa cavidade. Os mesodermas laterais também vão estar presentes no interior do embrião, enquanto o mesoderma, este embrionário folheto interno, vai estar revestindo essa cavidade amniótica externamente e o restante do saco vitelino, que, conforme eu disse, vai desaparecer. Bem, pessoal, era isso que eu gostaria de falar com vocês hoje. Muito obrigado pela atenção e até a próxima! Obrigado por assistir!